A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul subiu ontem no palco do Teatro São Pedro em Porto Alegre para comemorar seus sete anos de atividade. O concerto teve a regência do maestro Isaac Kravtchewski. Nas mãos destes jovens talentos, a música erudita se renova, ganha fôlego e emociona. Mas é preciso dedicação. O violino, a orquestra é a minha vida e eu não seria nada assim. Bianca mudou de vida há dois anos quando entrou para a orquestra. Por meio da música, ela começou a perceber um mundo com mais possibilidades. A proposta vem de um projeto voltado a estudantes carentes de Porto Alegre e região metropolitana. Nós acreditamos que a música, assim como o esporte, assim como qualquer outro tipo de arte, trabalha e desenvolve esse lado sensível dos jovens. Aproxima eles num outro olhar para a vida. Eles têm que ter um outro olhar, eles têm que ter uma disciplina, eles têm que ter o seu empenho. Então, a música é essencial nesse processo. Hoje, a orquestra é composta por 90 crianças e adolescentes. São histórias de vida que a música ajudou a reescrever. Tocar hoje mesmo aqui no São Pedro e ser regido ao comando do maestro Karabchevski é um sonho realizado para muitas pessoas e o meu também. Desde a criação, em 2009, a orquestra tem o apoio do maestro Isaac Karabchevski, um dos grandes nomes da música erudita no país. Ontem, ele regeu a apresentação que marcou o aniversário de sete anos do projeto. É aí que reside o grande potencial de recuperação, de resgate social, de toda uma juventude voltada para a música. E se não para a música, pelo menos com acessibilidade aberta e receptiva a todo e qualquer tipo de manifestação artística. E gosto pela arte é o que não falta para estes músicos. Mesmo com um grupo tão afinado, a Orquestra Jovem sempre está em busca de novos talentos, que tenham entre 10 e 14 anos de idade. Não é preciso ter conhecimento em música, apenas vontade de aprender. Informações sobre as audiências estão no site orquestrajovemrs.com.br. Obrigado.